A Canção Feito um forte vindavão A Canção Tu me vem assim sem perguntar Se é hora de jantar E não consigo te aprender Livre é minha canção Pousa em mim quando bem quer E ferro, erro, seco o carpinteiro Tentando te imaginar Livre é minha canção Abre a porta quando quer E entra sem chamar ou vai embora Sem ao menos me avisar A Canção Quando me vem assim tão natural Quando me vem assim tão sem querer Feito um forte vindavão A Canção Se é hora de jantar E não consigo te aprender Livre é minha canção Pousa em mim quando bem quer E ferro, erro, seco o carpinteiro Tentando te imaginar Tentando te imaginar Tentando te imaginar A Canção 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 A Canção